Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael MoneyCraft Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos E a palavra secreta é... Rapadura Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar 5, 4, 3, 2, 1 Acabou o tempo! Quem conseguiu, eu vou deixar um coração Deixa eu ver, deixa eu ver quais roupas que eu vou levar Ah, hum, eu acho que já tá bom Acho que eu não preciso de muitas roupas não Ai, ai, hoje eu vou fazer uma super, super viagem junto com a Sakura e a Hinata De avião, isso mesmo Eu já terminei de finalizar as minhas bagagens, já tá tudo pronto Agora eu só preciso pegar o meu quadriciclo pra colocar as coisas e buscar a Sakura e a Hinata em casa Hum, deixa eu ver se eu não tô me esquecendo de nada Ah, eu acho que eu não vou precisar levar a minha mochila É, não Ah, o meu telefone Ah, eu vou levar só o meu telefone caso eu precise, né Caso eu precise fazer alguma coisa Hum, e dinheiro também, né Ai, ai Tá bom, tá bom É, inclusive Eu já comprei o meu ingresso Mas a minha passagem Só que eu não sei se a Sakura e a Hinata já compraram Deixa eu fechar aqui as portas da minha casa Pegar aqui as minhas malas E agora vamos lá Vamos pra casa Pra casa não, né Vamos buscar Ai, ai A Sakura e a Hinata em casa E olha, eu vou no meu super quadriciclo E eu acho que eu vou ter que levar essa carrocinha aqui atrás Porque com certeza a Sakura e a Hinata devem levar muitas, muitas bagagens Vocês sabem como são as meninas, né Então, deixa eu botar o meu quadriciclo aqui E agora colocar a carretinha bem aqui atrás Ó, pronto Aqui, puxa ela, puxa ela E pronto, eu coloquei Agora sim E já vou colocar as minhas bagagens aqui atrás, né Ai, ai, pera Deixa eu vir aqui E pronto Vou colocar as minhas bagagens bem aqui atrás Agora sim Agora eu vou lá na casa da Sakura e da Hinata Pra poder buscar elas Tomara que elas já estejam com as malas prontas Porque eu não vou ficar esperando, não Quanto mais a gente demorar A gente pode acabar até perdendo o avião Ai, ai Tá, deixa eu vir aqui Deixa eu vir aqui Pelo menos elas moram aqui pertinho Olha, a Sakura mora nessa casa rosa Deixa eu dar a volta Peraí, peraí E vou colocar o carrinho aqui na frente Pera, deixa eu colocar aqui O meu quadriciclo Hum, deixa eu entrar aqui e tocar a campainha Ô Sakura Ah, Sakura Você tá em casa? Ai, ai, Sakura Ah, ela tá abrindo Tá saindo Ô Sakura Abre a porta Oi Oi, Sakura Oi, Rafael O que houve? Eu vim te buscar Você e a Hinata Pra nossa viagem Hinata, entra aqui Que a gente tá acabando de arrumar as malas Eu tenho que dar ração pro cachorro O quê? Peraí Você... Oi, Hinata Vocês ainda estão acabando de arrumar as malas Eu já achei que tava tudo pronto Eu tô... Tô dando ração pro cachorro, né? Calma aí Ai, ai, tá bom Nossa, Hinata Não é muito enrolar Espera, na verdade A gente não pode deixar o cachorro aqui sozinho, né? Não, é porque o Naruto vai levar ele pra Aldeia da Folha Pode deixar ele aí Eu já conversei com ele Então, mas é que eu tava procurando a chave do armário da ração Não tô achando Ai, ai, olha, Sakura Eu acho que é melhor a gente deixar isso quieto Faz o seguinte Olha, eu trouxe o meu telefone A gente liga pro Naruto quando estiver dentro do avião E fala pra ele comprar comida pra ele Porque... É, senão a gente vai perder o voo Tá bom, tá bom Espera, vamos aqui, ó Minhas malas e a da Renata já tá aqui, ó Tá, você já... Pera aí O que que... O que que é isso aqui? Um guarda-roupa, sacro? O que que isso tá fazendo aqui fora? Leva isso lá pra dentro É a minha mala Deixa eu pegar aqui Eu vou levar o guarda-roupa O que? Você vai levar um guarda-roupa pra dentro de um avião? Como assim? Isso, eu vou pegar o pente também Que eu preciso pentear o cabelo E a televisão pra gente assistir filme Mas, ô sacro Eu acho que não pode nem entrar dentro do avião com isso e tanto de coisa Claro que pode É pequeno, olha aí Nossa, mas ainda tá cheio de roupas e... Ai, ai, você ainda deixou um espelho aqui, sacro Olha, eu acho que esse guarda-roupa não vai caber dentro do avião de jeito nenhum Vai sim, eu vou levar ele Deixa eu pegar ele aqui de novo Ai, ai, tá E essa bagagem aqui é de quem? É da Renata Ela tá ali dentro igual uma maluquinha Não tem de nada Olha, tá Deixa eu pegar a bagagem dela aqui, olha Vem cá, vocês Ainda bem que eu vim no quadricê Mas, espera, escuta O que que foi? E o cachorro? Eu não quero deixar ele sem comer Ah, eu já falei A gente vai ligar pro Naruto quando tiver no avião Aí ele vai dar comida pro seu cachorro Não precisa dar comida pra ele agora Ele vai ficar bem aqui, olha Tá bom, então vamos É o pitoco, né O pitoco tem que comer Com certeza, tá Olha, pelo menos eu vim aqui no quadriciclo Vem aqui, vem aqui Pra gente colocar as malas, olha O que? Já tô indo A sorte foi que eu trouxe aqui a carretinha no quadriciclo Senão não ia caber esse seu guarda-roupa aqui atrás, não Olha, vem, coloca aqui Seu carro é bonitão, hein Não é um carro É um quadriciclo, tá vendo? Oh, deixa eu colocar aqui Tá, coloca isso Coloca tudo aí Sabe o que eu poderia levar também? Não, não Você não pode levar mais nada Que máquina de lavar A gente precisa lavar roupa Que máquina de lavar, saco? Pera aí, vou pegar, vou pegar O Renata Ai, a Renata ainda vai atrás Ai, caramba, não acredito Não quer que ouve, Renata Não, não Não precisa lavar Vou levar churrasqueira também Não, não, não Saco, não Isso não vai caber Não, não Não adianta levar essas coisas Isso não vai caber no avião A gente nem vai conseguir entrar lá dentro Mas, Rafael Escuta O avião é gigante Vai caber tudo e tudo mais Claro que não Vou pegar, pera Sakura Pera, pera Volta aqui Isso não vai caber Ai, ai, não acredito Que ela vai querer levar churrasqueira A gente pode fazer um churrasco Dentro do avião Vai ser muito divertido Ai, ai, tá Então leva só a churrasqueira E mais nada, viu? Vou levar o cooler também Que é refrigerante Ai, tá, tá Pronto, pronto Já tá bom Já chega, olha Agora vamos logo Não, não Não, não O Sakura A gente vai perder o avião O quê? Não, vamos rápido Vamos rápido Vem logo, vem logo Sabe o que eu acho? A gente pode passar lá no meu restaurante de sushi E comprar sushi, né? Pra levar Tá, tá, pode ser Pode ser Mas a gente tem que sair logo Olha, vai Guarda suas coisas aí Deixa eu guardar aqui Churrasqueira Ai, ai, viu Renata Olha o soltão de coisa que ela tá levando Ai, ai, tá É porque é legal levar coisas pra viagem Tá, fecha Pode levar uma lixeira também Pra que levar uma lixeira dessas? Pra guardar os lixos Não, claro que não Fecha as portas aí da sua casa E vamos logo Vou fechar essa daqui Pronto Agora sim E olha, pera Eu vou fazer a volta aqui no quadriciclo, viu? Deixa eu ir ali no final da rua Escuta O quê? Eu preciso passar lá pra comer sushi Você quer comer sushi? Sim, eu tô com fome Eu não almocei ainda Eu já vou ir na pé, tá bom? É, mas eu tô aqui atrás Pra que você vai ir a pé? Vem logo Sobe aqui atrás E coloca a Renata aí junto com você Tá bom, tá bom A Renata vai ter que ir lá atrás Na carretinha Calma Deixa ela subir Sobe, Renata Sobe, sobe Sobe aí, Renata Sobe aí Pronto, já subiu? Pronto, já pode ir É, vambora, vambora Ai, ai Vocês são muito enroladas, viu? Vocês duas Claro que não A gente só tava arrumando a nossa mala direitinho, né? Ai, ai, ai Eu vou ter que fazer um atalho por aqui, ó Ai, ai, ai Nossa, segura, segura A gente tá passando no meio das árvores Ai, meu Deus Você tá tão rápido Ai, bati minha cabeça na árvore Não, eu falei pra baixar Se segura Vambora, vambora Agora sim Ai, ai Socorro, socorro Se segura Você vai querer passar aqui no restaurante de sushi? Não, não vai dar tempo Não vai dar tempo, Sacra Fica aí Ai, eu queria comer sushi Não, no avião a gente come Senão não vai dar tempo A gente vai perder todo o avião Vamos ter que comprar passagens novas Mas no avião não tem sushi Só na minha loja de sushi Não, mas pra onde a gente vai viajar? Deve ter sushi, né? A gente pode comer lá Você é chato, viu, Rafael? Não, não, olha Eu não gosto de viajar com você É porque se você demorasse mais A gente ia perder tudo, saco? E a gente não pode perder essa viagem por nada Então vai rápido Por que você tá dirigindo feito uma velhinha? O que? Claro que não Já estamos chegando, olha Eu tô indo mais rápido do que eu posso Ai, ai, viu? Tá bom, então, tá bom Olha, já estamos chegando Onde é que tá esse avião que eu não tô vendo? Calma É porque a gente vai chegar no aeroporto agora Olha Fica bem ali na frente, olha Aqui, essa próxima entrada É E olha, só o avião já tá ali Ai, ai, saco Nossa, a gente já chegou O avião fica no aeroporto, né, seu bobinho? Ai, claro, é claro O que é isso? Ó, vamos deixar aqui Eu vou deixar o quadriciclo aqui Pra gente tirar as bagagens Todo mundo pra fora, hein? Desce aí, desce, Renata Isso, pronto Ai, ai, viu? Tá, agora a gente tem que tirar as bagagens E eu quero só ouvir O que você vai falar pra moça Que você vai levar um guarda-roupa Hoje, ela não vai falar nada E se ela falar ainda, eu dou um estapa nela Tá, eu vou levar a minha bagagem E a da Renata aqui E você leva esse tanto de coisa sua, hein? Hum, tá bom, tá bom Pronto, já peguei Deixa eu tirar aqui o quadriciclo daqui de trás E colocar ele bem aqui, ó Pronto, aqui Onde você tá levando ele? Aí, ó Deixa ele aí, ó Pronto Vamos logo, vamos logo, olha Adorei essas plantas Eu posso levar? É, claro que não Essas plantas são do aeroporto Não são suas Vem logo, vem logo Eu tô indo, já tô indo Oi, moço É, a gente quer embarcar no próximo avião Se eu já tenho o ingresso, a passagem Claro que tenho Tá aqui no meu celular Oi, moço Oi, moço Eu sou muito baixinho Eu não tô te vendo Eu quero ver as passagens Ô, sacro, olha Mostra a sua passagem agora Já mostrei a minha Que passagem? Que? Como assim que passagem? É a sua passagem de avião Pra gente voar Você que tem que mostrar Eu já mostrei a minha Aqui no meu celular Agora você mostra a sua Eu acho que eu não tenho passagem Você não comprou passagem Como você quer ir pra viagem Sem passagem, Sakura? Você falou que ia comprar Por que você tá brigando comigo? Eu não acredito Moço, me dá duas passagens Pra aquele próximo avião Que vai sair Sim, duas Isso Quanto custa? Quê? 50 reais? Ai, tá bom, viu? Tá bom Nossa, caramba Olha só Ficou muito caro, Sakura Culpa sua Toma aí, moço 50 reais Ai, ai, viu? 50 reais não é caro não, viu? Não é caro não Obrigado, viu, moço Tchau Ai, ai, vem logo Vem logo Agora a gente tem que passar ali No detector de metais Ai, ai Você vai ter que mostrar Todas as suas bagagens ali Pra moça agora, ô, Sakura Até que eu vou conseguir passar? Ai, eu não sei, viu? Eu não sei Quero só ver o que ela vai falar Ô, moço, olha A gente vai O quê? Que barulho foi esse? Acho que foram minhas bagagens No detector de metais Ai, ai, caramba Bom, moço, olha A gente vai pegar o próximo avião E ele já tá saindo Você poderia deixar a gente Passar por fora Do detector de metais? Ah, o quê? O que a gente trouxe? É só essas bagagens, né, Sakura? Só essas coisas de mão Não trouxe mais nada, né? Eu já vou indo É, a gente já vai Tchau, tchau, moça Tchau, tchau Vai, corre, corre Sakura, corre, corre Ai, ai, corre, corre Ai, ai, corre isso, isso E... Peraí Tem dois aviões aqui Ai, ai, e agora? Como a gente vai saber Qual é o nosso? Ai, eu não tenho ideia Era pra gente ter perguntado Pra essa aeromoça Mas a gente passou correndo E se a gente voltar lá Pra perguntar Com certeza ela vai querer Ai, ai, vai querer Deixa a gente ir lá Por causa desse seu guarda-roupa aí, viu? Vamos entrar nos dois Aí a gente pergunta pro piloto Ai, ai, Sakura, caramba Tá, olha Vamos entrar nesse aqui, ó Vamos entrar nesse avião aqui Ai, ai, viu? Era só o que faltava Olha, já tem algumas aeromoças aqui Algumas bagagens Mas não tem ninguém nesse daqui Ai, ai Então acho que não é nesse Pera, deixa eu ver Ô, moça Esse aeroporto aqui Que vai ser o próximo A próxima viagem Sim, esse mesmo Que vai pra praia Ah, tá Esse aqui e esse aqui, Sakura A gente tá no lugar certo Tentamos Ai, ai, nossa Ainda bem, viu? Tá bem Eu vou ter que colocar Minhas bagagens em algum lugar, né? Aqui atrás, olha Eu vou colocar a minha E a da Mas o meu guarda-roupa Não vai caber aqui, Rafael Ai, ai Coloca aqui na frente Eu acho que ele cabe aqui na frente Não, assim não Assim não vai ter como A gente passar assim, ó Pronto Aí, ó Agora sim Deixa ele aí Agora eu tenho que colocar O meu pente aqui Aí eu tenho que colocar Minha TV aqui também Tem uma TV Você trouxe E aí eu tenho que colocar A churrasqueira Onde eu vou usar a churrasqueira Ah, e essa churrasqueira também Ai, não sei Dá um jeito aí Acho um lugar pra colocar ela Ai, ai, caramba Ah, vou pôr aqui, ó Nossa, que bagunça Olha isso, Renata E aqui eu vou colocar o cooler Ai, ai, tá Coloca aí, então A caixa térmica E coisas refrigerantes Ai, ai, ai Nossa, olha o tanto de coisa Que bagunça Tá, agora vamos logo Vamos logo Deixa eu fechar a porta aqui do avião Ai, ai, eu acho Eu vou sentar nessa cadeira Ai, ai, ô E a Renata vai sentar aqui atrás Ai, ai, tá Renata, você tá aqui com você Essa sacra é uma bagunceira mesmo Ai, ai, agora é só a gente esperar o avião decolar Ai, ai, caramba Essa viagem não chega nunca Olha, a gente já tá No nível das nuvens Olha só, Renata Ai, ai, olha lá Nossa, sacra Onde a gente tá Eu já tô cansada de ficar sentado Vou levantar Ai, ai, eu também Eu não aguento mais Olha só Nossa, a gente tá sentado Sentado perto da asa do avião Tá vendo Caramba, dá pra ver todas as nuvens Elas são tão fofinhas É verdade Olha, dá pra ver todas as nuvens aqui de cima Ai, eu tô começando a ficar com fome Fica aí É pra você ficar aí Aqui por quê? Renata, agora, agora Porque a gente vai te beijar O quê? Não O que vocês estão fazendo me beijando? Por que vocês estão fazendo isso? Porque você é bonito, né? A gente gosta de beijar menino bonito Não, não Claro que não Eu não tenho nada a ver com isso Não é pra vocês estar me beijando Vem aqui, vem aqui Não Para com isso Olha Não, não Socorro Ai, eu vou ter que falar com o piloto Oh, piloto Piloto Me ajuda, piloto O quê? Pera O que o piloto tá fazendo? Ele não tá mais pilotando o avião O que ele tá fazendo? Ai, a gente vai cair Não, não acredito Quer saber? Eu vou é pular desse avião Isso mesmo Ai, eu vou é pular desse avião Não Vocês que fiquem aí Eu vou embora Tchau Eu vou pular Tchau O que? Vocês pularam junto? Por que vocês pularam atrás de mim? Não É te beijar Não, não Sai daqui Sai daqui Alguém me ajuda Tchau 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 Tchau